Estamos de volta e está aqui ao meu lado Adalberto, psicólogo, que faz tempo que não grava aqui conosco. Bom dia, Adalberto! Bom dia, Maíta! Bom dia a toda a sua audiência bonita, né? E tantos pacientes meus, né? Já puxei sua orelha, né? Que faz tempo que você não grava aqui conosco, né? É verdade. Sempre um prazer. E ela sempre elegante, né? Ah, obrigada! Bom, a gente vai falar sobre essa loucura que nós estamos vivendo, essa pandemia, né? O mundo todo está angustiado. Adalberto, fala uma coisa pra gente. Na questão emocional, você no consultório, o que você vê que está atingindo mais e de que forma? Crianças, jovens, as pessoas mais velhas, os adultos, como é que isso está refletindo no emocional das pessoas? O que está acarretando isso tudo? Todas as idades. Vou te dar exemplo bem prático dos meus atendimentos. Eu não atendo criança, mas adolescente, por exemplo. Eu atendo um garoto de 17 para 18 anos que está fazendo a preparação para os vestibulares no final do ano. Essa semana ele já me pediu sessão online, justamente para não correr esse processo de sair da casa dele. Um garoto de 17 para 18 anos, visivelmente ansioso. Está atrapalhando a vida dele ao ponto de travá-lo? Não, mas ele já tem uma sensação de ansiedade em ir ao meu consultório. Eu vacinado, com distância, com álcool em gel, com todo equipamento para medir a temperatura das pessoas e mesmo assim ele se sente pressionado. Em parte isso é bom, porque ele está tomando todos os cuidados. Mas para ele que está, abre aspas, fora do grupo iminente de risco, não era para estar pensando desse jeito. Seria para estar um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, profissionais, professores, angustiados, o processo online se aumentando e aumentando também o desgaste deles. Enfermeiros nem se fala, a gente estava falando em off agora em pouco. Acabei de vir de um atendimento de uma enfermeira-chefe, visivelmente emocionada, porque nessa semana ela perdeu duas pessoas do convívio dela em Oswaldo Cruz, na nossa cidade. Então, além de ser técnica, mas ela também é o ser humano que está ali. Abre a sessão, as lágrimas correndo. Claro, graças a Deus que não está jogando para dentro. Porém, esse processo de ansiedade, hoje à noite ela tem que trabalhar. Como é que está o emocional para encarar um trem desse? E as pessoas que estão entrando em pânico? Isso daí está refletindo na saúde? Está refletindo na saúde. Nós temos várias queixas no consultório e amigos meus me falando. Começaram a dormir mal, mal no seguinte sentido. dificuldade para pegar no sono ou então acordando 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã, demorando mais uma hora para voltar a dormir. Então, o processo de ansiedade que interfere no sono. Pessoas emagrecendo. Ah, mas emagrecer é bom. Não, emagrecer quando você está num processo de ansiedade não é nada bom. Não é nada bom, né? Porque você começa a não querer mais comer nada e daqui a pouco você está correndo um risco aí, até porque abaixa a tua imunidade. Percebe o risco das coisas? Sim, com certeza. Como as coisas estão interligadas, né? Vai puxando a outra, né? Exato. E assim, a preocupação maior das pessoas é realmente o medo da doença ou é todo o processo em si de ficar mais em casa, de não ter contato com as pessoas? Aquela coisa que a gente está vivendo aí há um ano, né? Maí, tem um grupo, principalmente adolescentes e jovens, esses estão sofrendo muito pelo processo de retraição, né? Porque não é só retraição de festa. Tem muitos desses adolescentezinhos, inclusive meus filhos e o seu, que não vivem em festa. Mas eles tinham um círculo social, uma rotina de final de semana que já tem mais de oito, nove meses que a maioria não tem. Que não faz nada. Que não tem. Isso causa irritabilidade em casa, desmotivação, né? Preocupação. Então, esse grupo está mais ressentido pela distância social. O distanciamento, não o distanciamento social, é essa retração social. Os mais velhos, medo da morte. O medo. Agora começou a aparecer medo de morrer. Até então era medo de pegar a doença. É. Agora não. Agora houve uma evolução. Porque a gente está vendo pessoas pegando e, graças a Deus, uma grande parte saindo. Mas também está uma grande surpresa de gente com 30, com 40. A gente estava falando aqui agora em um pouco disso. E a surpresa de que pessoas saudáveis, aparentemente, estão pegando e estão chegando a óbito, né? Saudáveis, realmente, assim, de não ter comorbidade, de ser aquela pessoa que pratica atividade física, né? E você liga a televisão hoje, aí o pânico aumenta. E ao mesmo tempo, se você não liga, você também não pode ficar por fora, porque você tem que saber o que está acontecendo para você tomar as medidas necessárias e não sair fora, né? É. Bom, o que é que... Qual o recado que você passaria para todos, né? Mas principalmente para essas pessoas que estão entrando em pânico. Sim. Reduzir o máximo possível, não é não ter informação, hein? Eu vou dar meu exemplo. Todo dia de manhã eu entro na página do UOL, vejo tudo que está se falando sobre pandemia. Mas eu não vou entrar nem meio-dia, nem quatro da tarde, nem seis da tarde. Vou ver um pedacinho de alguma coisa de jornal, depende da emissora, né? À noite. À noite. E dependendo, olha, dependendo do pânico da pessoa, é melhor só ver de manhã, que já está bem informado, porque à noite é na hora que você vai dormir. Aconteceu isso comigo ontem. Então, exatamente. Eu estava meio sem sono, e aí eu fui ligar a TV, e eu falei, não, para, vamos dar uma mudada, porque senão o sono não vai vir. E ele vai vir todo cheio de pensamentos que realmente trazem medo, né? A qualidade do sono, Caio. A qualidade do sono, né? Então, acho que a primeira coisa é redução. Segunda coisa é não entrar nessa de que, não, isso daí é muito simples. Não é simples, os médicos estão alertando, e a realidade de números está nos dizendo. Então, acho que assim, é trabalhar com a realidade, não com a ideia de que, ah, não, daqui a pouco, não, nós vamos esse ano inteiro dentro dessa dinâmica de tensão, graças a Deus, tem a vacina, vai ser o grande alívio, mas, se bota lá, não chega. Exatamente. Não chega. Cuidado, né, gente? Cuidado, valorize a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado, porque não está sendo fácil. E eu acho que as pessoas devem procurar fazer aquilo que dá prazer, né? Exato. Que você possa fazer aquilo dentro da sua casa, sem você se expor, alguma coisa que você goste de fazer, para que você tenha uma distração. Tem pacientes que também tiveram, né, com esse tempo aí maior, algumas coisas maiores, começaram a fazer, retomar coisas. Teve um que retomou aula de pintura. Oi. Né? Outro, é, outra que foi pra descobrir, e descobriu realmente um talento ali com, com... Aí você toca piano, né? Piano, piano. É. Eu gosto. Ela voltou, foi descobrir teclado, e está se dando super bem. Isso melhorou muito pra essas pessoas, né? Mas você tem a liberdade de sair devidamente equipado, pra fazer uma caminhada também, pra poder, é... ter um tempo também fora da casa. Fora de casa, né? Mas com qualidade, né? Com qualidade. Com cuidado, né? Com certeza, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Conto você mais vezes aqui. Eu espero que essas dicas, que são pequenas, mas que fazem a diferença, né? Fazem a diferença. As pessoas estão precisando de ter um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de calma e tranquilidade, porque não está fácil mesmo. Não está fácil, pra ninguém. Pra ninguém. Cuidemos-nos. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Obrigado, obrigado a toda a sua audiência. Nós vamos para um breve intervalo, e não sai daí não, porque no próximo bloco, a gente vai falar sobre tipos de implante dentário, e sobre as doenças ortopédicas que mais aparecem nas crianças. Eu volto já.